De dois anos, aí o comércio começou a aquecer no alavanto, o comércio da Altimig, lá vem os balãozinhos de São João, Ivani! Já estão vendendo! Agora, agora alguns setores, a expectativa do crescimento chega a 40%, Ivani! Na tela do povo, vai lá, Ivani! As vitrines já entregam o clima, aquele que o nordestino ama, o período junino. Tem loja que acha pouca toda a ornamentação e ainda coloca um forró pé de serra na porta de entrada. Essa loja de artigos e decoração mesmo não economizou nos detalhes. Aqui, já dá para sair caracterizado e decorar a casa toda. E as vendas, estas estão animadas. Está vendendo muito bem, houve um percentual de aumento significativo esse ano já, graças a Deus! E após dois anos sem comemorar os festejos juninos, a expectativa dos lojistas para o período é positiva. Eles esperam um crescimento de 30% a 40% em alguns segmentos, como calçados, vestuários, artigos, decorativos, restaurantes, entre outros. Num contexto geral, há um crescimento, sim, do comércio. Alguns ramos mais tímidos e outros ramos, como de itens festivos, 30%, 40%. Há um acréscimo nas cidades pontuais que tem o São João, como Campina Grande, restaurantes, hotéis. Os nossos tradicionais festejos juninos fazem parte da nossa cultura e trazem alegria de turistas do Brasil e do mundo todo. Esses eventos têm uma importância cultural e econômica para a região. A população em si se anima a manter os ambientes decorados, pintados, para receber realmente esse pessoal, os turistas em si. Então, a população está animada e estamos animados também com o consumo. Está chegando o São João, Ivani! Ivani, vamos tirar um dia para nós ir na roda do São João aí. É muito imagem! Vamos, Ivani, Ivani! Vamos, tu me chamar ou eu vou? Campina Grande, Campina Grande! Vamos, Maneiro! Monteiro, Monteiro, Monteiro! Monteiro é tudo por conta de Júlio César. Quem for, quem for para Monteiro e disser que é por conta de Júlio César... Eu não, não! É tudo de graça, Júlio César! Eu aperrei! É tudo de graça por conta de Júlio César! Espera aí, agora é deles que eu vou falar aqui, galera. Espera aí. Espera aí. Chega, Gota Serena! Vamos dar uma hora com a dois vezes, vamos?